Bom dia, Bolívia! Bom dia, Bolívia Bom dia, Bolívia Bom dia! Eu sou a Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja E você está assistindo mais um vlog da nossa viagem pela Bolívia Agora nós estamos atravessando mais um deserto No último vídeo vocês viram o deserto, o Salar de Uyuni Aqui onde a gente está agora é o Salar de Iguana E lá atrás de mim é o vulcão Olhague E depois daquele vulcão já é o Chile Lá atrás Atrás daquele vulcão já é Calama Que é uma cidade do Chile Que é a região do deserto do Atacama ali também Esta foi a primeira ferrovia que liga a Bolívia ao Chile E funciona até hoje para o transporte de carga de minério Fizemos a segunda parada do dia Para observar os vulcões aqui Agora a gente já está no limite da fronteira Entre a Bolívia e o Chile Então aqui atrás de mim vocês estão vendo um vulcão Agora vai começar as paradas para as lagunas São três lagunas principais Esta é a Laguna Canhapa E aqui a gente já vê um pouco de flamingos Eu vou chegar mais perto para mostrar para vocês, tá? E aqui a gente já vê um vulcão Fala galera Aqui atrás de mim é a Laguna Edionda Nossa segunda parada Logo mais iremos parar para almoçar Agora já é a nossa segunda lagoa do dia Essa aqui é a Laguna Edionda Como eles chamam Aqui também tem flamingos Como vocês estão vendo Um pouco mais que na primeira Mas boa parte do lago também já está congelada Por causa do frio Mesmo nos meses de verão Essa região faz muito frio Então venha preparado para o vento e para o frio E aí E aí Ali atrás Um pouco mais Um pouco mais onde vocês veem que a água não está mexendo Ali já está congelado o lago Por isso que eles estão aqui na bordinha Porque logo mais à frente ele já está congelado Agora chegamos na última laguna Na última lagoa que a gente vai parar para tirar fotos E essa é a que eles chamam de Laguna Onda Aqui a gente já não vê mais flamingos E a coloração também é diferente Então eu acredito que aqui não tem flamingos Porque aqui não tem alimento para eles Essa parte onde os flamingos ficam A gente se chega mais perto Você consegue perceber que o fundo é meio Como se fosse um mangue Na parte mais funda E aí ali eles vão Comendo as coisas que estão no mangue As paradas para almoço São sempre em lugares onde tem banheiro E aí é o próprio motorista que cozinha Ele leva a comida toda ali no carro já Mas aí lá nos lugares onde a gente para Tem mesa, cadeira, tudo direitinho E sempre tem Coca-Cola, água Sempre tem uma carne Quem é vegetariano eles já perguntam antes de você sair Porque daí eles já compram Uma alimentação diferenciada para quem é vegetariano Para a pessoa não ficar com pouca refeição E aí no primeiro dia a gente comeu quinoa Com bife e batatas E aí teve banana de sobremesa Coca-Cola e água Hoje a gente comeu Macarrão Legumes Cenoura Vagem Batata Brócoli Couve-flor E frango Estava bem gostoso E a noite Quando a gente vai dormir A gente sempre dorme em uma hospedagem Sim, ontem foi aquela que eu mostrei Eles serviram uma sopa antes Depois eles serviram um jantar Que foi empanado de frango Com batata frita E uma saladinha Que foi empanada de frango Com batata frita E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto